Olá meus amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês um excelente vídeo para o canal e hoje pessoal, vocês vão aprender uma qualidade imensa que tem um clarificante muita gente não sabe usar ele de forma correta usa o clarificante somente para fazer a decantação pessoal, além da decantação, ele tem uma química que é muito importante que também faz clarear a água mas para isso, você precisa saber a dosagem certa que você vai usar para clarear a água e a dosagem para fazer a decantação e no vídeo de hoje, você vai aprender tudo passo a passo então pessoal, o que eu quero trazer para vocês primeiramente é que o clarificante, o próprio nome dele já fala, clarificante por quê? Por causa que ele é clarifica e floculante por conta que ele clarifica a água e também é floculante floculante por quê? Porque decanta toda a sujeira flutuante da água então pessoal, essa é a função do clarificante só que para você fazer com que a sua água fique clara às vezes ela está escura, sem brilho aí de repente você vai lá e quer que ela fique clara limpou ela e ela está escura o que vocês vão fazer? Pessoal, você vai pegar apenas uma ml e meia para cada mil litros de água e vai jogar na piscina e deixa filtrando prazo de três horas de prazo, a sua água já vai dar uma clareada ele vai clarificar a sua água com essa dosagem por exemplo, se a sua piscina tem aí mais ou menos 100 mil litros de água, uma suposição colocando uma ml e meia você vai colocar somente em 100 mil litros de água 150 ml e vai colocar para filtrar é onde é que a sua água vai ficar clara não vai decantar, porque essa dosagem é para clarear a sua água é por isso que é uma ml e meia você pode ter uma sujeira na água que ela vai continuar a mesma coisa só vai clarear a sua água agora, se você for utilizar ele para decantação se a sua piscina estiver mais ou menos fácil de limpar você vai colocar somente 7 ml dele para cada mil litros de água agora, se a sua piscina estiver verde ou turfa aí você precisa de um resultado melhor você vai colocar 10 ml para cada mil litros de água por exemplo, uma piscina dessa aqui que tem 100 mil litros de água no caso, se eu fosse fazer uma decantação com a água verde eu teria de colocar um litro de clarificante que é 10 ml para cada mil litros de água para eu ter a certeza do resultado então pessoal, fica a dica de hoje espero que vocês tenham aprendido porque o clarificante ele não serve para decantar a sujeira como ele também serve para clarear a água basta você saber usar a dosagem certa qualquer dúvida, deixe o comentário que eu respondo todos os comentários se você não é inscrito, se inscreva no canal acione o sininho para não perder nenhuma das novidades porque toda semana tem vídeo novo no canal um forte abraço e até o próximo vídeo pessoal, só para avisar também compartilhe os meus vídeos qualquer dúvida, deixe o comentário até o próximo